Seja bem vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Cerebral Eu sou o Leandro Kappa, está no mar, mais um Cerebral Life Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar na ação Team Brazier O áudio fala por mim em português e a legenda em inglês Aí que eu assisti no clipe do papai Cerebral, que fofura Se você ainda deixou seu like, por favor, já deixe seu like e vamos passar o vídeo agora, vamos lá Vamos passar algum momento o fofuro do Ayoko, ele é uma graça Bá, 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 bá Fio Música E aí Boa! Dê o bairro! Dê o bairro! Dê o bairro! Bem, bem! Você é inteligente! Oof! Olha! Oof! What is that? Oof! O que é isso? Vamos lá. Em 2020 ele compartilhou seu primeiro vídeo com seu filho. Assim esperamos ver vídeos novos deles em 2021. Assista os outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos Timbrazer! Se você gostou do vídeo, então deixe sua resposta no comentário abaixo. Se você curtiu o vídeo, então aperta o botão de gostei e compartilhe nas redes sociais. Afinal, é grátis. Não vai te custar nada nada nada. Se você ainda não é inscrito, está esperando que se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre a linda viva Cris Brown. O melhor conteúdo sobre Cris Brown é aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui Nascente Breaker. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Mesmo que você não compreenda, o plano de Deus te fará melhor, confie Tchau, tchau